E aí pessoal, estamos aqui na mansão Romanova, uma mansão completamente dominada por gatos, como a gente pode ver. Temos aqui a dona da mansão, nossa cara Natasha, Jeff, está querendo dar uma piscadela para o Jeff, não, não vai fazer isso. Larga de lá em cima dos seus maridos mortos. Falando em maridos mortos, temos que fazer infelizmente esse esforço de ver o nosso Stanley aqui dormir no gelado e se tudo der certo morrer congelado. Vai congelar, agora o que a gente tem que fazer? Congelou, cuidar para que ninguém o descongele. Jeff, eu tenho que ficar, gente. A Zoe estava tentando pegar um chipmunk, quem diria? Uma Tamiya. Em todo caso, não podemos deixar que ninguém se aproxime do futuro corpo. No momento ainda é um homem, mas a gente sabe que em breve será apenas... Fica aí, Jeff. Meus gatos, oh meu Deus, eu tinha colocado eles para fazerem tantas coisas lindas e boas e eles já estão distraídos. O que está rolando aqui? Todo mundo, olha lá, fazendo amizade, sendo brincalhão. Eu falei para você, para de cuidar disso aí, da cama. Gente, ele está aqui, está tudo bem, ninguém se aproximou. Eu não quero que nenhum espírito saia de lá. Falando nisso, algumas pessoas perguntam quantos estão mortos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quase sete, gente. Quase sete. Opa, o que aconteceu de bom? Não é isso da Natasha, é? Que coisa sem graça, gente. Isso acontece o tempo inteiro. Todos os meus sims são muito bem-sucedidos profissionalmente. Vem aqui fazer um xixi depois. Você também pode fazer aqui. Foi bom colocar esse monte de coisinha, né? Olha lá, quem não tem nada para fazer, você, teu irmão vai vir aqui ser querido com você. Não, você vai ser querido com seu irmão. O irmão, a Kit Kat é uma menina, né? Ai, gente, estou mais perdido que o cego de Oroteia. Gato demais aqui. Estamos aqui, treinando o nosso carisma. Fala a verdade, ela precisava ter feito isso desde o começo. Ela só tem um pontinho, gente. Que vergonha. Aqui, o esquilinho. Quem que pode vir aqui buscar o esquilinho? Ah, ele está sendo querido com o filhinho. Quer vir aqui pegar ele? Venha pegar o esquilo. O esquilo. Esse é esquilo de verdade, viu, gente? Chipmunk é Tâmia. Aquele outro que todo mundo conhece como esquilo. Esquilo. Já falei várias vezes. Opa! Não, por enquanto só está congelado, gente. Três horas. Mas essas três horas são as mais longas da nossa vida, né? Olha, a coisa está ficando feia. Está nevando para valer, gente. É, invernão. Por que esse homem não morre? Você quer descansar, bendita? Ganhou mais algum pontinho? Só no nível 2. Ela tinha zero nível. Então, é por isso que estou com a musiquinha. Estou envergonhada do meu próprio trabalho nesse momento, gente. Eu não acredito que eu não tinha feito ela aprender nada de carisma, sendo que o objetivo dela é conquistar pessoas. Eu, às vezes, me desaponto, viu? Só que eu acho que o dia amanheceu, ela já pode ir atrás do próximo. Gente, espera aí, espera aí. Espera. Ela tem que ser amiga do próximo para poder matar esse. Não, ela é amiga de dois. A gente tem dois próximos. Ufa, ainda bem que eu me certifiquei disso, gente. Já pensou? Não ia servir para nada. Ia ter que matar 11 ao invés de 10. Ele está mal, gente. Estou achando que daqui a pouco ele vai morrer de sono. Fica aí, congeladinho, hein? Quem que ela pode chamar aqui? Ai, eu tenho dó de matar o fulanito. Ele é romântico e incorrigível. Vamos matar o Ahmed, né? Só que a gente consegue... Convida ele antes de comer, por favor. Ó, a cara dele já está enterrada na neve, gente. Ele já nem consegue respirar mais. Está chegando a hora. Está chegando a hora da gente se despedir oficialmente do Stanley. Ó, o Ahmed está vindo. Come rapidão para você não morrer de fome. Até o Ahmed chegar. Ele fala, meu Deus, já chegou de novo, né? Outro teleportou. Não conseguimos pegar de novo esse bicho, gente. Mas que indignação. Mandei todo mundo tentar pegar. Ó, nosso querido Stanley está ali, ó. Tá, gente? A neve se acumulando na cara dele. Ai, gente, se fosse vida real, isso seria muito bárbaro, né? Que bom que não é. Ó, ele já está com fome, ele já precisa... Tudo. Meu Deus, gente. Será que a hora dele não vai chegar? Só de energia ele já tinha que ter... Opa, ó lá. Meus gatos estão pegando o isqueiro, gente. Os dois. Ah, não, não. Ah, a Zoe é quem atacou para valer. Sempre é a fêmea que caça mesmo. Ó lá na boca dela. Pegou, gente. Ó lá. O outro está reclamando. Como assim? Você pegou o isqueiro que era meu? Ah, acontece, Alabaster. Acontece. Vai cuidar dos seus bebês lá que você ganha mais. E aí a tua esposa vai vir aqui comer. Não. Peraí, peraí. Cadê? Cadê o Ahmed? Gente. Eu vou pegar meu correio. Eu não quero que ela vá lá acordar ele. Acordar, não. Oh, está falhando com o bebê? Quem que é ali? A Kit Kat está aparecendo muito hoje. Está se achando. Sugar. Quero deixar todos eles amiguinhos, tá? Assim, com o trait, com a característica amigável. Acho que é amigável, né? Olha, o AJ mandou uma cartinha para a gente. Ai, eu acho que o Ahmed não vem, pessoal. Eu quero tanto pegar ele próximo. Vamos tentar de novo? Só que eu acho que ele foi trabalhar agora. Vamos tentar, vamos tentar. Olha, ele entrou e foi fazer alguma coisa. Você se empesteado. Não, ele não foi acordar meu fulano. Acordar, vírgula. Descongelar. Olha lá, gente. Ele vai morrer. Eu não quero que ele morra de fome. Eu quero que ele morra de frio. Não, não vai fazer nada. Ai, meu Deus, gente. Essa morte, para variar, está muito longa. Você falou com ele? Ele está vindo? Cadê ele? Ali. Ele estava aqui, empesteado. Ai, está fedido, gente. Vamos perguntar sobre o dia. Eu não posso estar em cima dele ainda. Só vamos confirmar a amizade, né? Ter certeza que... Ele estava assistindo a nossa TV. Isso que ele estava fazendo, esse folgado. Vou dar uma elogiada, né? Vamos puxar o saco. Se é aquele negócio de pessoas engraçadinhas, porque nós somos super engraçadinhas. Ah, eu vou dar isso aqui que ganha mais pontinho. Stanley, como é que você está aí, filho? Gente, não morre. Estou falando, não morre de frio. Ele vai morrer de qualquer coisa, menos de frio. Olha lá, gente. O que que a gente... O que que deu certo? Ah, ele virou... Mas ele já era nosso amigo. Vou pedir para ele me proteger. Daquele stand-in malvado. Eu não posso conversar com ele sobre culinária. Ele parece que entende do assunto. E eu estou precisando aprender mais. Aqui, vamos trocar segredos de cozinha. Ah, meu senhor. É um rapaz, não é uma moça. Nossa amizade está indo meio devagar, viu? Quero que melhore bastante. Eu perguntei já a idade dele? Vou perguntar qual a escolinha. Vou elogiar. Gente, ele está vermelho, vermelho. Está tudo, tudo ruim. Quanto tempo? Ah, ó. Ele tem que... Não, não. Natasha. Ela está pensando... Ah, ele é meu amigo. Eu vou fazer isso por ele. Não, querida. Não seja boazinha. Hoje não é o dia da gente ser boazinha, tá? Hoje é o dia da gente ligar para o bonitinho aqui. E convidar, ó. Para esse bonitinho convidar. Ah, não. Esse aqui era meu... Ah, ele não é mais meu sobrinho. Ah, eu não quero matar o Bart. Ah, gente. Eu não quero matar o Bart. Eu preciso matar mais quantos mesmo? Eu vou chamar o Leroy aqui. Vou chamar. Não vá... Não vá fazer o... Ok. Ainda há esperança, pessoal. Ainda há esperança. Ó, o AJ está vindo. O AJ que nos mandou a cartinha. Sinal de que ele a gente já tem no papo. Já chegou o teleporteiro. Leroy não quer vir nos ver. Estou nem aí para você. Vai caçar sapo. É... Olha, ele tem... Ele tem até diploma de faculdade, gente. Que dó. Eu tenho que fazer isso com ele. Morra, Stanley. Eu não quero te ver aí sofrendo. É hora de você se ir, bendito. Oh, não faz nada, gente. Sabe que eu chamo a morte para vir aqui visitar? Não sei. Olha, ele pode colecionar. Não, não pode. Gente, ele já está aqui há quase 24 horas, não está não? Ai, ai. O que? Ele está brincando. Ih, ele é louco. Olha lá. Ih, ele é louco. Não, não. Eu vou... Eu vou... Não, calma. Ai, pelo menos ele falou que foi fantástico o nosso encontro, gente. Bom, podia ter sido pior, né? Pelo menos a gente continua amigo. Vamos ali, fazer um xixi primeiro. Filho, eu sei que você está com sono. Falando em sono. Olha lá. Estou falando que ele vai acabar morrendo de fome, pessoal. Cadê ele? Está aqui, ó. Bom, eu vou deixá-la dormir. Não vou chamar ninguém para vir arrumar aqui as coisas, porque vai que eles resolvem desenterrar ele aqui. E vamos esperar pelo melhor. Eu volto a hora que ele resolver morrer, já que no momento ela está indo dormir. Indo para o descanso dos justos. Nem tanto. E daqui a pouquinho vão ser 24 horas que ele estava ali. Eu tenho esperança ainda de que ele se vá. Está aqui, ó. Os ventos uivantes. A neve caindo de novo. E esse bendito não me faz favor de morrer, gente. Ó. Ó. Estou falando. Eu não quero que ele morra de fome. Eu já tive um ou dois que morreram de fome. Hum, meu senhor. Eu mereço. Minha gata veio olhar ele aqui, gente. Veio saber se estava tudo bem. Ainda bem que ela não sabe usar o secador. Ó o gordo e o magro brincando. O Orion e o Cookie. Olha só. Eles são fofos. É gordo e magro mesmo. Que coisa mais linda. Eu nem vou olhar ali fora. Quem que é aquela pessoa? Stalker. É a Pearl. Gente, o Bart... Eles moram bem na frente da minha casa? O que é aqui? Não acredito. Ah, não. Aqui é o Jim. Eu nem sabia que nós tínhamos uma academia na frente de casa. Nós nunca tivemos a pachorra de vir aqui. Conhecer a galerinha. Eu trouxe ela aqui já, gente. Olha. Tantos maridos impotenciais com certeza visitam essa academia todo dia. E eu presa na minha lista de contatos aqui. Eu não preciso viver da lista de contatos. Eu posso conhecer novas pessoas todos os dias. Morra, marido. Ai, gordo e magro super estão se dando bem. Né, Ryan e Cookie? Papai cuidando da filhinha sugar. Por que o jogo parou? Ah, tá. Porque deve ser três da manhã. Ah, não. Meia-noite. Não. Não. Só para assim quando tem que fazer alguma coisa especial no jogo. Como é que pode isso? Não gosto disso, né, sugar? Ah, nossa família se dá tão bem. Ninguém morre. Tá beleza. Falando em ninguém morre. Olha quem já acordou, gente. E o bendito tá ali ainda. Falando em... Ah, tá. Não posso acordar ela. Ainda bem que... Não posso acordar ela porque senão ela resolve, né? Cês sabem. Comendo um cachorrinho quente enquanto o marido congela ali no cantal. Depois eu vou mandar ela assistir TV, gente. Mas eu tava ouvindo... Ai, a TV de cima. Ai, tadinha. Ela quer conversar com ele. Não pode, Natasha. Não pode. Meu Deus do céu, viu? O que que eu faço, gente? Nossa, isso aqui ainda é do último leite que ela tomou da vaca? Ai, meu Deus. Os fantasmas. Quem que está nos visitando? Alec. É o Alec que sempre vai comer, né? Esse folgado. Mas vamos deixar em... No jardim, não. Vamos aprender a cozinhar. Ai, minha gata tá sozinha. Alabaster. Vem aqui falar com a sua amada. Não pode. Ah, seja... Não, não. Try for baby, não. Pelo amor de Deus. Nada de bebê. Não. Gata, desça daí. Ela ia olhar o cima comigo. Não. Aí, viu? Agora fez uma coisa especial. A outra. Ai, meu Deus. O que que ela vai... Ah, o gatinho vai cheirar ela. Tem como a gente... Ah, vamos xingar ele porque ele foi mal educado. Ah, por que eu não posso xingar ela? Ela, Giovana. Tá na cara que é uma menina. Ah, brinquei com ela, gente. Não era isso que eu ia fazer. Eu ia mandar ela elogiar. Coisinha pequena. Ah, agora sim. Não. Tudo bem. Eu preciso que ele ia assustar meus gatos. Ah, o Labestre já ficou com medo. Pronto. Agora eu acho que ela vai estar bem mais feliz. Quando eu falo que os meus maridos não morrem, gente. Ninguém acredita em mim. Né? Não! Ó. Vai tomar um banho. Ai, não. Mais um. Mais um. Richie. Os dois rosinhas aqui. Eu não posso convidar ninguém. Eu vou ter que... Ah, eu vou desentupir a patente enquanto isso. É só ficar de olho aqui, gente. E se eu for falar com a morte, gente? Ou se eu for chamar ela? É... Eu vou chamar. Nunca se sabe, né? Tem como a gente fazer amizade com a morte e falar pra ela levar alguém? Aí, ó. Ganhou algum... Alguma qualidade positiva. Ah, o Alabestre virou brincalhão. Vamos ver. Minha filha, por que a senhora não vem fazer o teu trabalho? Não! Não! Ok, ok. Mudei de ideia, mudei de ideia. Mudei de ideia, mudei de ideia. É um monstro. Lembra que tinha um monstro, gente? Por que o monstro não levou meu marido e veio me levar? Me diga. Por quê? Quase que eu... Ai, eu vi a minha morte de perto agora. Não gostei dessa brincadeira. Nunca mais venha... Por que ela quis me levar? Eu sou a dona da casa. O que você vai fazer? Brincar com ela? Ela é besta, tá, gente? Filha, mas você tá com essa roupa aqui fora... Vamos colocar uma roupa dela de frio, né? Cadê? Onde que tem aquele treco de botar roupa de frio? Mas que desgrama. Não acho. Aqui. É, troca de roupa. Por que ela não troca de roupa, gente? Ela nunca troca de roupa, né? Aí. Chima! Chima! Ela tá feliz. Por que você tá feliz, filha? Teu marido não morre. O carro vem buscar... Olha, ela não consegue trocar, gente. Que coisa de louco. Deixa eu tentar. Pelo Enres. É, básico, né? Outfit. Outwear. Uhul! Yeah! Aí! Ficou linda. Volta lá. Espera. Ah, já sei. Aqui. Por que eles botaram essa luva? Coisa horrorosa. Ó, ó, ó. Olha quem está de inverno. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Quase entramos dentro dela. Olha! Isso é a casa de alguém ou o quê? Eu nem conheço os meus próprios vizinhos. Isso aqui é aquelas lojas de consignação, não é, não? Giovana, Giovana. Você tem que apreciar a sua vizinhança. Ah, gente. O que eu faço com aquele homem congelando ali? Ah, já posso chamar alguém. O Bart? Vamos chamar o Bart. Ah, eu tenho dó. Nunca vou matar ele. Tá bom. Tem um computador aqui em casa? Tem. Eu tinha um marido que usava o computador. Vem aqui. Vamos no nosso perfil do... Do Badu. Ó, vem aqui. Vamos ver aqui quem que tem aqui que a gente pode conhecer, ó. Porque esses dois já são meus amigões. Bons amigos ambos. Ai, gente. Supostamente... Cadê ele? Mais três horas ele morreria de fome. Tá? Supostamente. Porque aqui vocês já viram, né? Ele é meu marido. Se ele não fosse meu marido, ele já estava morto ontem. O que aconteceu? Ela deu problema. Será que é porque eu troquei ela de roupa? Bem no Badu. Empolgation. Vamos lá. Tá aqui. Ah, tá. Morgan não conhecia Jake. Ah, esse Jake é casado. Pablo é bonitinho, hein, gente? Ah, olha. Esse já tem uma bela idade. Se a gente pegasse ele, ele é casado. Uh, esse filho é lindo. Eu quero casar com ele de verdade. Mas não pra matar ele, né? Esse dude é feio. De repente seria uma boa... Porque a gente pode também melhorar a genética da cidade, né? A gente só mata os feios. Só que eu já matei tanto bonito. O que é esse Jonah, gente? O que é isso? E o Félix? Félix é casado? Vou mandar uma mensagem pra ele. Tadinho. Ele tá com cara, mas ele tá precisando ir pro além já, gente. Vamos ver se tem uma mensagem pra nós. E aí? Mensagens? Ah, tá. Opa! Olha quantos! O Pablo mandou o Morgan. Todos eles. How you doing? O Joey. Muito ele. Ó. Tá, beleza. Vou aceitar todo mundo, né, gente? Nós só precisamos matar quantos mais? Três? Três? Não. Era, né? Ele vai ser o sétimo, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Depois do nosso querido Stanley, que se recusa a morrer, só temos mais três. Uhul! O quê? Mas eu chequei já. Obrigada. Então, vou fazer o seguinte. Já que ele não morre, eu vou dar uma chegadinha aqui. Na nossa academia querida. Ih, só tem mulher aqui, gente. Que coisa, viu? Vem aqui. Eu acho que nós temos que trabalhar no nosso físico. Tá, vem cá. Não, não venha roubar a misteira, hein? Vai roubar a misteira! É a Nina Caliente. Além de roubar todos os... Aliás, eu roubei o marido. Não, Nina! Pode voltar, filha. Pode voltar. Tá tudo bem, Nina. Tadinha. Ela ficou indignada. Vamos, pessoal. Ó! Ela tava precisando emagrecer um pouquinho mesmo. Acho que ela tava deixando... A folga é tomar conta. Olha só. Então, estamos aqui. Nós, com as irmãs Caliente. De quem a gente roubou e matou todos os namorados. Entrando em forma. No próximo episódio, esperamos nos despedir. Pela última vez, derradeira, desse bendito, desse mongo, desse Stanley. E a gente se vê em breve, galera. Abração! Abração!